no vídeo de hoje vamos trazer aqui a informação exclusiva a respeito de Luciano Juba e Bahia pelo visto fim da novela, além disso vamos trazer também números de Juba nessa temporada para completar tem o Bahia oficializando a situação de Juana Chaves, é isso que vai trazer também imagens do treinamento do Bahia e goleiro mais uma vez convocado para a seleção de bases e muito mais em mais um vídeo aqui do canal para a Bahia, vem com a gente Fala Nação Tricoloma, boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje vamos mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer fazer a sua fezinha você pode chegar junto, claro, na pagbet.com, pagbet tem tudo de vantagem para você que é tudo muito simples, tem suporte 24 horas, além disso você tem apostas mínimas a partir de apenas 1 real e para completar tem odds com situação aqui bem interessante para a gente fazer a fezinha amanhã tem Libertadores, Argentino Júnior e Fluminense, empate 3.07, até Paranaense com Bolíva 3.53 o empate e Inter contra o River Plate e o River Plate ganhando 1.49 para você aproveitar, clica aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo clicou, faz sua fezinha, acompanha essa rodada da Libertadores, está bem interessante também tem Série B, também tem Sul-Americana, enfim, várias opções chega junto aí, aproveita as vantagens da pagbet, mas vamos aí para o assunto de hoje a gente começa trazendo aqui situação envolvendo nosso atleta da base mais uma vez convocado tá aí gente, goleiro Arthur Jampa foi mais uma vez convocado para defender a seleção brasileira sub-15, ele será o único atleta de um clube nordestino no grupo que passará por um período de treinos visando o sul-americano da categoria, parabéns a ele, é um início aí de projeto junto à seleção brasileira e que seja realmente só o início de uma carreira longa pela nossa seleção, o Bahia tem tido a sequência de goleiros e divisão de base na seleção brasileira outra informação aqui sobre imagens do treino, o Bahia está de volta de São Paulo já iniciou a preparação para o jogo de domingo e tem aí a Demi na sua preparação o Jacaré já incorporado, o Gabriel Xavier muito bem e Resende com essa foto enigmática enfim, são essas as situações, o Bahia pode ter inclusive a estreia de Cittadini nessa partida contra o América Mineiro outra informação agora é sobre o atleta que deixou o nosso tricolor de aço agora a situação é oficial e está aqui gente, o esporte do Bahia comunica que o lateral esquerdo Juanet Chaves foi emprestado independente de Ovalo do Equador pelos próximos cinco meses, o atleta de 21 anos tem contrato até 2027 com o esquadrão Chaves é um jogador talentoso, de enorme potencial, mas que precisa continuar jogando com a chegada do Camilo Cândido, além das presenças de Matheus Baez e Rian entendemos que o melhor seria emprestar ao clube formador com possibilidade de jogar competições como a Libertadores, retomar a confiança e voltar para o início da próxima temporada explica o diretor de futebol Carlos Santoro o equatoriano desembarcou em janeiro e somou 29 jogos, duas assistências e um gol já trouxe mais cedo e agora está aí oficializado pelo Bahia e o meu entendimento sinceramente é que foi uma boa escolha foi uma boa atitude por parte do Bahia porque é um atleta que seria pouco utilizado diante do nosso contexto aqui de momento e para completar ele vai sem opção de compra então o Bahia não tem risco de perder o atleta, tem contrato com o clube então na verdade vai somente agregar, somente vai agregar a questão técnica dele realmente aí ele passou por um período aqui no Bahia conturbado não conseguiu se adaptar, é normal, atleta de 20 para 21 anos, muito jovem a primeira saída dele para jogar fora do país dele de origem, o Equador então acredito eu que vai ser muito bem aproveitada essa volta para o Equador para sua pátria-mãe como se diz e depois ele está de volta ao Bahia em 2024 de repente em um outro contexto, é o Bahia buscando recuperar seu ativo e claro, sucesso e boa sorte a Chaves nesse recomeço desta feita voltando para o Independente devolvado outra informação que eu trago agora é sobre seleção da rodada e está aqui gente, nosso goleiro figurando a seleção da rodada site parceiro é cbaia.com trouxe aqui a informação o Bahia tem goleiro e o craque da seleção da 17ª rodada aquele tricolor recebeu a maior nota do final de semana e está aqui gente, o Bahia ficou no 0-0 com o São Paulo neste domingo fora de casa e o principal responsável por manter o placar zerado foi o goleiro Marcos Felipe ao longo dos 90 minutos, o São Paulo finalizou 17 vezes e 12 dessas finalizações tiveram o caminho do gol tricolor Marcos Felipe defendeu todos os 11 chutes feitos por jogadores são paulinos e uma delas acertou a trave a atuação de destaque fez com que o goleiro tricolor recebesse a maior nota da rodada Sofa Score 9.9 poderia ter recebido 10 caso não tivesse errado um passe que quase resultou em um gol São Paulino é bem verdade, quase David faz o gol estatisticamente o goleiro salvou 3.45 gol do São Paulo, isto é lances em que defendeu chances claríssimas do adversário Marcos Felipe também foi eleito com o melhor goleiro da rodada na seleção promovida pelo aplicativo de notícias OneFootball, está aqui inclusive ele com a nota e com a estatística a respeito da atividade dele, do desempenho dele parabéns mais uma vez a Marcos Felipe, a gente tem algumas questões para falar sobre isso primeiro, destacar o trabalho da equipe de goleiro, de preparação de goleiro do esporte do Bahia tem ido muito bem, é bom que se diga e se vê de forma muito nítida a evolução do nosso goleiro Marcos Felipe segundo, todo bom time começa por um bom goleiro e finalmente a gente parece que está tendo um bom goleiro e a gente está tendo essa segurança que há tempos não se tinha no elenco do Bahia agora tem um porém e a terceira questão que eu trago que é sobre a situação do Bahia Marcos Felipe se destacar da forma que se destacou é um sintoma muito claro de dificuldade do Bahia em se tratando de sistema defensivo o Bahia vem mal em relação a isso o Bahia não vem impedindo que os adversários cumpram ali o seu objetivo consigam criar oportunidades e o Bahia tem sido passageiro da agonia e se não fosse o Marcos Felipe teria sido goleado então está mais do que claro, alerta dado Bahia de Paiva precisa melhorar a sua composição de sistema defensivo está mais do que claro que da forma que está não vai dar para fazer milagre todas as partidas outra informação que eu trago agora desta feita é a respeito do jogador Luciano Juba tem um destaque aqui sobre a artilharia dele está aqui gente a artilharia do Brasil em 2023 Cano 28 gols Pedro 26 Tiquinho 24 Wagner Loja 22 Roger Guedes 21 Hulk 21 Vinícius Popó 21 Mário Sérgio 20 Gabigol 19 e ele Luciano Juba figurando aqui com 19 gols e também são várias assistências figura aí entre os 10 principais artilheiros do Brasil nessa temporada 2023 é sim um número considerável até porque não se trata de atacante e não se trata de centroavante a informação que a gente vai trazer agora finalmente é informação exclusiva para a Nação Tricolor eu aproveito aqui espero vocês na live que a gente está acontecendo mercado da bola daqui a pouquinho começa estou gravando o vídeo agora quando eu postar o vídeo já devo estar em live a gente conta com a presença de vocês vou estar com Yuri Santana e Paulo Canário para a gente falar de tudo sobre o Bahia mercado da bola enfim a gente aguarda vocês mas vou aproveitar e já trazer essa informação aqui a gente está em live na verdade então vocês assistem esse vídeo e correm para a live para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto Luciano Juba e vários outros assuntos a informação que eu vou trazer agora para vocês é informação exclusiva a respeito do Luciano Juba e eu vou contextualizar a situação está aqui inclusive a última apuração que a gente havia feito e está aqui gente exclusivo novela continua e revira a volta apuramos que o esporte procurou o Bahia para tentar reativar a proposta para a saída antecipada de Juba e por óbvio não esperem a confirmação pelo esporte assunto delicado compreensível a gente trouxe isso dia 22 de julho tem aí cerca de 9 a 10 dias todo o contexto a gente acompanhou dessa novela longa o Bahia tentou antecipar a vinda ofereceu um valor X depois aumentou um pouco depois chegou a cerca de 3 milhões e meio inclusive foi informação também trazida pelo nosso parceiro Mario Júnior em live no canal do PUC e diante disto o esporte fez jogo firme como se diz em momento algum aceitou depois que tudo acabou acontecendo estaria resolvido que o esporte não aceitaria eis que Juba passou por uma série de desgaste por lá e o esporte tentou procurar o Bahia para saber se o Bahia aceitaria manter a última proposta que era de 3,5 a 4 milhões de reais nessa faixa de valor para que o Bahia tentasse antecipar a vinda de Juba nesta janela e aí justamente é a pergunta que não quer calar e que a Nação Tricolão estava me perguntando o Bahia deu resposta não deu resposta qual é a situação de Luciano Juba e Bahia Juba a gente tem contrato com o esporte até 31 de agosto e tem pré-contrato com o Bahia então vem para o Bahia salvo situação excepcional a partir de 1º de setembro o Bahia tentou trazer antes o esporte tentou ver se o Bahia mantinha a proposta o Bahia tinha dito que era ultimato mas não havia ainda informação e eu vou trazer agora para vocês em primeira mão a informação de que o Bahia decidiu não antecipar a vinda de Juba em outras palavras o Bahia não aceitou essa tentativa do esporte de fazer com que o Bahia voltasse atrás e mantivesse a proposta o Bahia tinha dito que era ultimato então efetivamente foi ultimato o detalhe é que o Bahia trouxe Camilo Cândido investiu um valor em Ratão então para o Bahia tudo que foi investido foi pelo lado esquerdo do campo conseguiu suprir e para o Bahia na balança não justificaria antecipar a vinda de Juba já tendo essas peças à disposição gastando os milhões que o esporte desejava como se diz o esporte perdeu bonde para mim o Bahia acertadamente não precisa antecipar a vinda de Juba joga com quem tem e daqui a pouquinho Juba vai estar aqui com a gente a partir de 1º de setembro mas está aí gente novela resolvida situação definida o Bahia disse não a tentativa do esporte perguntando se o Bahia poderia voltar atrás e manter a proposta para antecipação de Luciano Juba enfim espero que vocês tenham gostado se gostou deixa seu like se inscreva no canal e compartilha com geral e acabou de assistir clique aqui no link fique saído pelo comentário e também não esqueça do vídeo faça sua fézinha na Pagbet para completar está vendo o vídeo aqui agora não vacile não venha com a gente estamos em live aqui no canal Barabaia estamos juntos saudações colores e até a próxima Música Música Música